Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Programa de quarta-feira está no ar E olha só, quero convidar você Tá fazendo feijão aí na panela Corre da cozinha pra sala Chama todo mundo Chama titio, chama mãe, chama cachorro, chama papagaio, chama todo mundo Porque o programa Anamira já está no ar E olha só, os nossos telefones estão liberados aqui pra você 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Tira o telefone e coloca o WhatsApp Minha diretora, o pessoal aí Fazer a denúncia já aqui no programa Anamira Cadê o WhatsApp, minha diretora? Olha aí, ó 99327-6649 E aqui o programa, né? Já está começando a correria, meu amigo Como quem está em Manaus Está tudo na correria aqui A diretora acabou de chegar ali Pra estar aqui com a gente Já no ar, o programa Anamira E olha só Vem com a gente que nós temos muita informação hoje Como essa de um ex-presidiário Que foi executado a tiros Dentro de uma distribuidora no Coroado Na zona leste de Manaus Criminosos em dois carros São suspeitos do homicídio O sofrimento de uma família O ex-presidiário Igor da Silva Kramer De 21 anos Foi executado com vários tiros de pistola na cabeça O crime foi na noite desta terça-feira Na rua Astro Barroso No Coroado 3 Zona leste de Manaus O jovem estava neste lanche Que é da família dele Dois carros se aproximaram O culpante de um deles Já chegou atirando contra a vítima Que ainda tentou correr Aqui pro outro lado da pista Onde fica essa distribuidora Foi lá dentro Que os assassinos terminaram de matá-la Os criminosos usavam balaclavas E conseguiram fugir sem serem identificados A característica da execução era muito forte Tendo em vista aí Os índices de criminalidade Que tem acontecido durante a semana Então a gente acredita aí Que seja o famoso acerto de tráfico Isso que eu estou falando Não é nada oficial Só pra lembrar o pessoal Que isso não é nada oficial É só especulações Que estão sendo passadas aqui Pelos populares O jovem já tinha passagem Por tráfico de drogas E porte legal de arma de fogo Câmeras de segurança da região Devem ajudar a polícia Nas investigações É minha gente O negócio está movimentado Aqui na capital Desde domingo Segunda E ontem Nessa terça-feira Muitos crimes aconteceram na cidade Lembrando que a polícia militar Iniciou uma operação A operação fecha quartel Onde 600 policiais foram designados Espalhados pela cidade Pra trazer, né? Aí Proteção Para a sociedade Mas olha só A proteção Que já foi iniciada Mais um Mais um criminoso morto Devido a essa briga Entre facções E não foi o único Não foi só no coroado Teve gente morrendo No João Paulo Teve toque de recolher Na zona leste da capital E aí Segurança Cadê a segurança Que foi prometida Pra nós cidadãos? Cadê a segurança Que foi prometida Pra pai De família Pra mãe De família Cadê a segurança Pro estudante Cadê a segurança Pra quem paga imposto? Onde que está Essa segurança? Cadê o governador Que só foi ontem Se pronunciar Referente A questão Da humanizare Olha só Governador Deixa eu contar Uma história Pro senhor Antes de ter Essa situação Neste último domingo Em 2017 56 Presidiários Foram mortos A sangue frio Dentro do sistema prisional Será que já não era certo Que essa humanizare Não teria competência Pra administrar um presídio? Será que já não era certa Que essa empresa Não teria condições Nenhumas De continuar A cuidar Do sistema prisional Daqui do Amazonas? Só agora? Só agora? Foi preciso mais Uma chacina Pra perceber Que não tinha mais condições Tudo premeditado Todo mundo sabia Que isso ia acontecer Desde 2017 Isso já estava prometido Desde 2017 Isso já estava prometido Que aconteceria No sistema prisional Agora que foram transferidos Os cabeças Das facções Agora E a prevenção? Não se trabalha mais Com prevenção então? Não se trabalha mais Com prevenção? Ninguém sabe mais de nada É preciso morrer gente Pra poder acontecer alguma coisa? Será que toda vez Vai ser assim? Vai ser necessário Morrer um pai de família Pra perceber Que é necessário Mais efetivo Nas ruas? Só agora? 600 policiais Foram pras ruas? Só agora? O trabalho da polícia Não é estar nas ruas? O trabalho da polícia Não é estar protegendo O cidadão? Por que só agora? Vamos atender O primeiro telefonema Porque hoje o programa Tá pesado meu amigo Alô, bom dia Alô, oi Bom dia meu amigo Você já está no ar Aqui no programa Na mira Meta a boca no trombone Tá, muito obrigado Primeiro lugar Bom dia Luiz É o seguinte Eu posso fazer Só um comentário Antes de fazer minha denúncia Oi Luiz Alô, eu posso fazer Um comentário Antes de fazer minha denúncia? O senhor pode fazer O que você quiser Meu amigo O programa é seu Muito obrigado Luiz É o seguinte É porque nós Nós, todos nós Aqui da área Gostaríamos muito Nós estamos Tadinhos Pra ver o Valdir De volta no programa O senhor Valdir Entendeu? E nós gostaríamos De ver Pelo menos Falar aí no ar O que aconteceu Com ele Em relação A denúncia Aqui no bairro Aqui no Rio Branco No bairro São Arnudo O consumo De droga De constituição Próxima sede Que tá incrível Tá demais Entendeu? Eu não sei O nome De todas as pessoas Entendeu? Entendi meu amigo Aí eu gostaria De ouvir também A colocação Porque se o Valdir Vai voltar O senhor Valdir Vai ou não vai Entendeu? Entendi meu amigo Deixa eu lhe contar Uma coisa Olha só A situação é a seguinte As denúncias São feitas aqui no ar E são repassadas Aos órgãos competentes O Valdir Infelizmente Não pôde continuar Conosco aqui Mas a gente sabe Do carinho Que todo mundo tem por ele Até por ele Pela forma como ele se manifesta Diante das câmaras Da forma dele Que representa aquilo que a sociedade Realmente está sentindo no momento Mas nós continuamos com o nosso compromisso aqui De informar vocês Do que tá acontecendo na segurança pública E claro Abrindo sempre o espaço Pra cada um de vocês aqui Pra estarem Dando continuidade Aquilo que realmente acontece na cidade Denunciando O que acontece nas suas ruas Nos seus bairros Na sua comunidade E também na sua cidade Então o programa continua da mesma forma Sempre aqui Abrindo espaço Pra você Cidadão E olha só minha gente Como eu tava continuando aqui 600 policiais Só agora foram pras ruas E eu entendo Se nós pagamos Os policiais É necessário Não só Depois que aconteça Uma tragédia Que eles possam Ir às ruas Até porque O compromisso Da polícia É proteger o cidadão de bem Então por que só agora 600 policiais Foram colocados Nas ruas Pra proteger o cidadão Por que depois de uma tragédia Por que depois de algo Que teve que acontecer Pra movimentar Não só o governo O governo do Amazonas Mas pra movimentar O Brasil inteiro Em prol do que aconteceu Nesse último domingo Por que só agora Foi necessário Todo mundo se manifestar Foi necessário Todo mundo falar alguma coisa Pra as coisas começarem a acontecer É difícil E olha só Depois das 55 mortes Durante o massacre No presídio De Manaus Vários homicídios Foram registrados Nas ruas da capital Principalmente Em bairros Da zona norte da cidade A polícia investiga Se esses crimes Foram motivados Por uma briga Entre facções criminosas Quem vai contar É a Meis Chapiama Mas olha só Ainda vão ter que investigar É, tenso Meis Chapiama Na tela do Namira Nos últimos anos A briga entre facções criminosas Que atuam no Estado Tem feito centenas de vítimas Na capital E no interior do Amazonas Entre domingo E segunda-feira 55 detentos Foram mortos Durante o massacre Em quatro unidades Prisionais de Manaus Por causa Da disputa De facções Parte do massacre Aconteceu Na mesma penitenciária Onde em 2017 56 detentos Morreram Durante um confronto Entre as facções criminosas E segundo a polícia Esse número de mortes Pode aumentar Devido a outros assassinatos Que estão acontecendo Fora dos presídios O Conjunto Viver Melhor É um dos bairros de Manaus Mais próximos Do complexo penitenciário Da BR-174 Apesar de não ter sido Confirmada nenhuma Fuga durante o massacre Por aqui Os moradores Estão com medo Esta mulher Que prefere Não se identificar Conta que depois das mortes A situação piorou Desde sábado Que já estavam avisando A gente Pra gente não sair mais De casa Que ia ter tiroteio Lá a partir de tal horário Nem as crianças Podiam ficar na rua O estabelecimento Foi fechado Umas sete horas O ônibus Não podia entrar Também Que eles mandaram avisar Que esse ônibus Entrasse E um metro Era o ônibus E foi liberado Só as igrejas O restante Foi Tudo ficou dentro de casa Pela manhã Um helicóptero Da Secretaria De Segurança Pública Sobrevoava o conjunto Em busca De algum criminoso O diretor Do Departamento De Polícia Metropolitana George Gomes Confirmou Que as mortes Registradas Nos últimos dias São motivadas Por brigas De facções Sim, são brigas De grupos rivais Por vendas De drogas Pontos de vendas De drogas Por comando De drogas Mas, assim Temos que fazer Nosso trabalho Temos que fazer Os procedimentos E temos que garantir Que a polícia Seja na rua Afim da população Não entrar em pânico Para tentar diminuir O índice de criminalidade E dar mais segurança Ao cidadão A polícia militar Deu início Nesta terça-feira A operação Fecha Quartel Com o policiamento Ostensivo E preventivo Durante toda a semana Mais de 600 PM Vão estar nas ruas Atuando em todas As zonas Da capital De uma forma preventiva Era para ter Acontecido isso Há muito tempo Domingo Domingo Morreu gente Dentro do presídio E por que Que na terça-feira Foram liberados Os policiais Sabendo que O que acontece No presídio Reflete na sociedade Só na terça-feira Vieram Iniciar uma Uma operação Gente É o amor de Deus Tem gente de bem Nas ruas Tem gente de bem Nas ruas Olha só E no bairro de João Paulo Três corpos Foram encontrados Na manhã de hoje Um deles Decapitado Quem está lá É o Alex Costa Que vai comentar Sobre o que está acontecendo Lá no bairro Alex Costa Bom dia meu amigo Seja bem-vindo ao Namira Pois é Luiz Bom dia para você Bom dia a todos Situação muito tensa Aqui na comunidade João Paulo Zona leste da capital Estamos bem perto Do bairro Jorge Teixeira O pessoal aqui Está muito assustado Um dos homicídios Aconteceu exatamente No local Onde nós estamos agora Foram três Durante a madrugada Início da manhã Nesse trecho Um adolescente de 15 anos Foi arrastado Ladeira abaixo Por criminosos Que invadiram a residência dele Puxaram ele da cama E o trouxeram até aqui embaixo Durante esse percurso Ele foi esfaqueado Foram vários golpes de faca No caminho a gente vê Muita marca de sangue Pelo chão E ele foi arrastado até aqui Essa ponte Que nós vamos mostrar Para vocês agora É uma ponte inclusive Que está um pouco Ruim de se locomover Aqui ao lado A gente vê a comunidade E aqui no chão Larry Mostra para a gente Marcas de sangue O corpo foi arrastado por aqui O rapaz ainda estava vivo Porque quando ele chegou aqui Nessa parte final Vem comigo Larry Nessa parte final É que ele foi degolado Aqui muita marca de sangue O pessoal ali em cima Não quer conversar Com a nossa equipe de reportagem É óbvio A comunidade muito assustada E toda essa marca de sangue aqui Mostra o tamanho da violência Que foi praticada Por esses criminosos Provavelmente por causa De disputa de facções criminosas Um detalhe que me chamou a atenção Assim que nós chegamos Aqui pela manhã Luiz Foi que muitas pessoas Aqui da comunidade Estão se mudando As pessoas estão fazendo as malas Indo para outros lugares Muitas vezes até sem condições As pessoas estão com medo Assustadas Não querem permanecer aqui Dizem que ouvem barulhos Durante a madrugada Sons de fogos De artifício Sons inclusive De disparos de armas de fogo Então ninguém quer viver Nesse meio de dificuldade Uma senhora Que nós conversamos agora há pouco Disse que nem sequer Os netos dela Foram para a escola Estão trancados Dentro de casa Justamente pelo medo De morrerem Ou de serem confundidos Com criminosos Um detalhe Nós mostramos Que houve uma operação Iniciada pela equipe De segurança do governo Que colocou 600 policiais militares Nas ruas No trabalho ostensivo Inclusive nessas zonas Mais vermelhas Da cidade Só que a gente vê Que isso não está Sustindo grande efeito Os homicídios Continuam acontecendo Ontem foram Seis mortes confirmadas Nas ruas Aqui da capital Manaus E hoje Mais três Será que vão acontecer Outras mortes Durante a noite E também durante a madrugada Essa é uma pergunta Que fica no ar Será que o trabalho Feito pelo governo Está funcionando Essa é outra pergunta Que a gente deixa Para o governo responder Luiz Nós vamos continuar aqui Fazendo as apurações Colhendo informações Detalhes sobre esses casos Esses homicídios A gente traz Ainda ao longo Da nossa programação Eu volto com você Obrigado Alex Costa Olha aí O Alex Costa Já informando bem E já fazendo as perguntas Que eu faria aqui no ar E aí O governo vai fazer o que? Vai continuar assistindo O que está acontecendo? Vai continuar assistindo O que os criminosos Estão fazendo? Porque o que acontece? Tem traficante Mandando em Manaus Tem bandido Mandando no Amazonas Agora imagine você As pessoas já não tem condições De morar Aonde estão Já estão cheias de dívida Ali Já não tem condições Nem para manter A casa Onde eles moram No bairro de João Paulo Ainda vão ter que se mudar Por medo Por medo Por medo Nós mostramos ainda agora Uma matéria Em que o helicóptero Da Secretaria de Segurança Pública Estava circulando O bairro do Viver Melhor E ainda assim Os criminosos Estavam atirando para cima Querendo derrubar o helicóptero Para você ver A força Que a criminalidade Conseguiu criar Aqui no Amazonas Aqui em Manaus Olha só Isso aqui Mostra para mim o sangue lá A criança Criança não Adolescente de 15 anos 15 anos Foi arrastado E decapitado Um adolescente De 15 anos de idade Foi arrastado E decapitado No bairro do João Paulo I Na zona norte de Manaus Próximo ao Jorge Teixeira Então veja só As pessoas estão com medo Crianças não estão indo para a aula Adolescentes não estão estudando Com medo Mãe e pai não sabem mais o que fazer E fica a pergunta Vai ser necessário Mais gente morrer 600 policiais foram liberados Beleza Começou a operação Mas me diz uma coisa A viatura vai chegar aqui Não O policial sozinho Vai querer entrar Num lugar como esse Onde eles estão matando De uma forma muito cruel As pessoas Não vai né gente Não vai A gente vai voltar com ele Vai voltar com ele Alô Alex Costa Está de volta aqui Para trazer mais informações Do que está acontecendo Em Manaus Mais uma vez Bom dia Alex Olha Luiz Realmente A gente está inclusive Um pouco assustado De estar Nesse local As pessoas aqui em cima Inclusive Pedem para não serem mostradas O Larry vai mostrar Quem está aqui em cima Desfocando um pouco A imagem Larry As pessoas assustadas O povo corre para se esconder Realmente para não aparecer Nas imagens Justamente por medo De serem confundidos Ou de terem passado Informações para a gente As pessoas realmente Temem um pouco Pelo que possa acontecer Um pouco não Muito não é Nós estamos aqui Inclusive Bastante temerosos Nunca se sabe O que pode acontecer Numa situação como essa Agora imagine Uma adolescente Uma pessoa Menino de 15 anos Com um futuro pela frente Foi interrompido Pela onda de criminalidade Será que ele era envolvido Com o tráfico de drogas Essa é uma pergunta Que ainda não foi respondida Mas as marcas de sangue aqui Deixam realmente Qualquer pessoa Que passa aqui pelo local Muito assustada Qualquer pessoa Muito sentida Com o que aconteceu Durante essa madrugada Diz que foi um corre-corre Grande aqui Viu Luiz Corre-corre As pessoas correndo De um lado para o outro Fechando as portas Porque ainda havia Pessoas dentro das casas Com as portas abertas Durante a noite Apesar do toque De recolher Que o governo Inclusive informou Em coletiva Que não existia Essa história De toque de recolher Todas as pessoas Com quem eu conversei Aqui na comunidade Disseram que esse toque De recolher existe sim As pessoas tem que estar Dentro de casa Assim que anoitece Se estiverem nas ruas Se colocam em risco E podem ser Confundidas Com alvos Dessas ações criminosas Então nós vamos continuar Aqui mostrando Luiz Essa situação Eu vou voltar com você Aí no estúdio Porque nós vamos subir A comunidade Conversar com outros Moradores Já volta pra mim Traz pra mim Diretor Olha só Daqui a pouco O Alex Costa Vai entrar no ar No programa Agora Você vai ficar sabendo Mais sobre essa situação E o VT todinho fechado Você acompanha Às 6h15 No Jornal em Tempo E olha só minha gente Manaus É conhecida por uma terra Maravilhosa Cheia de cultura Temos o Teatro Amazonas Temos a ponte Temos a nossa floresta Temos o Museu da Amazônia Mas olha só O que está sendo falado Sobre a nossa cidade Sobre Amazonas Isso daqui São matérias de jornais Super conhecidos Internacionalmente Olha só CNN Made in for Minds Olha só o que acontece Gente Mortos em presídio de Manaus Sobre jornal alemão Isso aqui minha gente É o país Olha só The New York Times Tudo comentando Sobre o Amazonas Sobre a crise carcerária No qual nós estamos vivendo Olha só The Guardian Jornais super conhecidos Internacionalmente minha gente E não estão falando bem do Amazonas Deixa aqui jogando no ar Joga aí no ar Deixa aí no ar Olha só Tínhamos tudo 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 para ser falado Sobre Manaus Sobre Amazonas Tínhamos tanta coisa boa Para ser falada Mas infelizmente A repercussão da crise carcerária E da crise na segurança pública Está em todos os locais Do mundo Né E olha só Uma das questões Que mais se disse Sobre este novo governo Era que o trabalho Na segurança pública Seria um trabalho Que seria valorizado Seria um trabalho Que seria exercido Da melhor forma Da melhor maneira Onde haveria investimento Onde haveria Uma polícia equipada Totalmente Para trazer segurança Para mim E para você aí de casa E em um semestre A gente vê Que a coisa não mudou Que a coisa Infelizmente Não aconteceu Isso daqui é o reflexo Do que acontece Em Manaus O reflexo Do que acontece No Amazonas E é com essas imagens Que a gente vai Para o primeiro intervalo Daqui a pouco Eu volto Trazendo novas informações Sobre essa crise Na segurança pública Até daqui a pouquinho Resлично Não acandei Não acandei Não acandei A 7-11-22 Decai Não acandei Decai Are you in? A 7-11-22 Decai In? I in? Decai Oh Não acandei Não acandei Não acandei Algo Ah 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 Ah